3 anos, né? Tipo assim, o Daniel, ele era meu chaveirinho, cuzão. Onde eu ia, tava o Daniel, tá ligado? Chaveirinho não, né? Cris e Greg, chaveirinho também já fica como? Já fica o pique... Pique... Pique let it go, né, pai? Chaveirinho. Meu chaveirinho, ele era. Ele era meu chaveirinho. Mas é não, é laranja acerola, pai. Ele era. Ele era o chaveirinho. Então, chaveirinho do laranjinha acerola é quem? É o acerola, chaveirinho do... É, cuguei, para de graça. Ah, mas você era chaveirinho dele? É, segura aí. Então você era chaveirinho do outro. É, um chaveirinho do outro. Pega a visão do que eu vou te falar agora. Cris e Greg, em tudo que eu ia, cuzão. Você é o Cielo. Pega a visão. Tudo que eu ia, eu levava ele. Tudo que... Mas só que eu não podia postar ele. Por que eu não podia postar ele? Eu fui amigo 3 anos sem postar. Porque... Pega a visão que você vai entender agora. Você vê que nunca ninguém pode falar que eu sou interesseiro. Porque ele não tinha dinheiro e ele não podia nem me postar. Pega a visão. Ele... Eu era amigo dele e ele fez uma merda. Ó, ele fez uma merda lá na GR6. Pega a visão. Merda grande? Com o Pedrinho, caiu esse Pedrinho. Calma aí, cara. Deixa eu falar um pouquinho. Não, você falou merda. 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 Você viu a cara dele? Ele fez merda, merda. Merda gigante. É porque eu sei como acaba... Cagadinha. Não, foi cagadinha. Aquele pedinho que mole a mole a... Aquele pedinho que você acha que vai só o Pedro... Meleco, meleco. Igual da veste. Meleco. Meleco. É que tipo assim, quando eu falo assim... Eu sei como as maridas acabam na GR6. É por isso que eu pertenci era merda, merda. Mas eu tô mexendo cair a p***. Então, meu irmão. Então, vamos falar. Esse é o meu amigo. Mano, Neymar pica, né? Das idências que ele deu no último jogo. Você é louco. Não, aí pra vocês entenderem. Ah, eu fiz um show lá, mano. Ah, pra vocês entenderam muito. Fiz um show aí o Pedrinho encostou e cantou. Não, conta direito. Calma aí. Mas aí vai muito longe, cuzão. Não, ótimo, mas tem tempo de fazer aquilo, mano. Você tá no podcast, é. Esse cara, vem e deu um show no Pedrinho com o Pedrinho lá, dos caras. Não, vai, fala. Eu bati o carro da minha mãe. Aí ele já tá justificando a merda dele. Aí quando eu queria falar tudo, né? Porque eu bati o carro da minha mãe. É foda, né, velho? Bati o carro da minha mãe. Aí tomou... Não, bati não. Tomei a multa, né, Vivão? Aquela multa de 3 mil, né? Bebendo ou... É, bebendo. Eu tava... Mano, foi a época que o Paulinho da Capital e o Limp... Não, foi na virada do ano de... Pô, bate a sua TV, hein, mano. Dezenove, por aí. Dezenove, dezoito, por aí. Nem tava estourado ainda. Só pra você ter uma noção da parada. Não era nem... Aí bateu o carro. E o Pedrinho já era meu parceiro, pum. Aí eu tava desesperado, pum. Ele me ligou, falei, tá suave, pá? Aí eu falei, mano, me fudinho em treinar de vídeo aqui, pá? Aí ele falou, mano, vende o baile lá nosso. E aí, pum, cantou as duas músicas com você e pá? Foi embora, falei, demorou. Só que eu não achei que ia... Fiquei... Que o Gugu ia vir igual o Casemiro, né, pá? Não, mas aí você tá pulando. Por que que tá acontecendo tudo? Parsa, você fez o bagulho certo com o Pedrinho? Não, ele fez o show, é. Fez a merda, entendeu? Os caras fizeram o show sem avisar o G6. Vamos lá. Os caras da G6, cuzão. Não gostava do Daniel, tá ligado? Por conta disso. Por conta disso. Só que o Daniel sempre foi por isso. Os caras nunca quisam acreditar nisso. Eu sempre falava. Mano, ele é monstro, mano. Ele é um moleque da hora. Só que os caras, viado, já falavam. Não, os moleques aí não param, não. Eu já sou meio doidinho, né, quando eu tô tipo assim. Pra gostar de mim assim, ó, tem que ser assim, ó. Entendeu? As pessoas são muito loucas. Muito loucas. Quando a pessoa é muito séria, muito... Já não gosta.